Olá! Se você quer economizar na loja Mercado Livre, então você está no vídeo certo. A promoção e as megas ofertas do Mercado Livre estão imperdíveis. Abaixo do vídeo, deixe na descrição e fixado no primeiro comentário, todos os links dos cupons de desconto da loja. Para ativar seu cupom de desconto, precisa clicar no link e adicionar no carrinho. Assim você compra mais barato e economiza seu dinheiro. Os cupons de desconto do Mercado Livre são Smart TV com até 46% de desconto Ar-condicionado com até 44% de desconto Celular Samsung com até 53% de desconto Impressora com até 22% de desconto Fogão com até 36% de desconto Fritadeira sem óleo com até 40% de desconto Antena parabólica com até 33% de desconto Micro-ondas com até 40% de desconto Geladeira Frost Free com até 33% de desconto Notebook com até 22% de desconto E Game Stick com até 15% de desconto Aproveite as megas ofertas do Mercado Livre E ative seu cupom de desconto pelo link que está na descrição Me fala nos comentários qual é o cupom que você quer ganhar e chegar primeiro Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!